Uma solução. O passe do Marquinhos Gabriel foi um golpe na defesa. E a conclusão do Romero foi um golpe no placar. De mão 1 a 0. Romero! Romero! Só que o batimão nunca vence um arquirrival sem antes ficarem apuros. O São Paulo empatou o placar. 1 a 1. Gilberto. Mas o nosso herói sempre consegue um jeito de se livrar do perigo. Lá vai o batimão. Jotentou. E Gabriel conseguiu. De mão 2 a 1. Gabriel. Gabriel! Quando o rival acerta o batimão na área é o quê? É pênalti. Santa penalidade, seus juízes. E quem bate pênalti no Corinthians? Jadson. Jadson chutou. 3 a 1, Corinthians. Jadson. Jadson! São Paulo tentou mais um golpe. Conseguiu atingir o batimão com o Wellington Ney. Mas a vitória ficou com o invencível Gavião Morcego. Corinthians 3, São Paulo 2. Vitória do timão. Batimão! Que animação!